Bom, hoje a gente vai fazer um a cada 3 minutos ficamos mais forte aqui na nova Naruto Craft, galera. Sim, vai ser a cada 3 minutos ficamos mais forte na área de Naruto. Como funciona esse minigame pra quem não conhece? Galera, aqui como você pode estar vendo tem várias portas. Por exemplo, se aqui eu pegar o Sharingan, depois de 3 minutos vai virar o Mageki, o Sharingan, depois de 3 minutos o Hinegan Supremo e depois de 3 minutos o Hine Sharingan, galera. Sim, mano, a cada 3 minutos que passa a gente vai ficando mais forte. E pra isso, galera, eu estou com dois amigos meus aqui, mano, que primeiro é o Veneno... E aí, Veneno? Oi, Veneno, velho. Caraca, Veneno, como vai, mano? E tem um... é o Michael, galera, e o Michael? Opa. E aí, Michael? E aí, Michael? Então, galera, é a cada 3 minutos e, bom, aqui tem os negócios das cores. Mas como vocês querem fazer? Por ordem, por sorte, até tirar um PVP inicial? Vou um PVPzinho, né, velho? PVPzinho, PVPzinho? É, bora. Então, demorou, vai. 1, 2, 3 e valendo. Tá, primeiro eu vou pra cima do Michael. O Michael tá correndo, vamos ver. É, eu vou pra cima do Michael, pode deixar, eu vou pra cima do Michael. Mano, o Michael já entrou no shift. Mas ele tá roubando, ô, Michael. Para de roubar, cara. Eu peguei, peguei, peguei. Não, óbvio que não. É PVP na mão dos cria, senão a gente falaria, né, velho? Nossa. Ah, não. E aí, Veneno? Nossa. É, boa. Tá safe. O Michael tava roubando. Não sei qual que eu divido, Veneno. Fiquei com 8. Safe. Vai lá, Veneno, você é o primeiro, vai. Eu sou o primeiro, então vamos lá. Mano, ô, Michael, eu tenho que parar de ser ladrão, velho. Preto? Cor polêmica. Não, velho. Cara, eu gosto do vermelho, velho. Eu vou tentar pegar o vermelho. Um, dois, três e... Azul. Tá bom, tá bom. Eu quero o azul, cara. Tem nome-aranha, tem nome-aranha. Você quer o azul? Eu quero o azul, quem quiser trocar ele. Caralho, eu troco por mim, tanto faz, tá ligado? E aí, Michael, você quer o preto, Michael? Você quer o preto, Michael? Ixi. Tão preto aí, mano. Vigou vermelho, crazy? Ah, o Veneno negocia ações, velho. Beleza. É isso, é isso. O Veneno negocia ações, mano. Mano, quer ver que a porta vermelha vai ser muito ruim, mano? Eu vou usar quanto? Acho que é bom, acho que é bom. Depende. Meu Deus. O que vocês ficaram aí? Eu acho que é bom. Eu peguei Karma do Kawaki. Ah, Maguei que é o Eterno? Sim. De quem? Do Sasuke? E você? Do Sasuke. Karma? Bom, peguei o modo Kurama incompleto. Meu Deus. Bom, mas é o incompleto, velho. Ó, tem pão aqui, velho. Calma aí. Então, bom. É três minutos. Como funciona? Vocês têm três minutos. Vocês podem correr, podem se esconder, ou podem tirar o PVP, tá ligado? Porém, galera, só ganha ponto sem quem ficar viva, tá ligado? Se vocês morrerem, não vão contar ponto. Então vai, ó. Vai estar valendo, galera. Pode crer? Três minutinhos. Você vai ter que correr. Ó, um, dois, três e tá valendo. Mano, ô, Michael. Por que você ficou parado aqui na minha frente, Michael? Não sei. Michael. Por que, vai? Mano, o Michael, tu vai ser... Não! Nossa, dois, dois hit! Caraca, ele tá muito forte, né, velho? Mano, foi dois hit. E aí, venenoso. O venenoso está offline no momento. Não tem pegue o pombo? Aqui é pegue o veneno, tá ligado? É, velho. Ah, eu acho que eu vi esse senhorzinho. Não, eu não vi não, não vi. Não, eu acho que eu não vi não, mano. Verdade. Não, eu não vi não, mano. É certo. Vi o sin... Ai, meu Deus, meu Deus, nossa senhora. Cadê o veneno, cadê o veneno? Nossa, mano, calma. Ai! Tá, seu mono não tira nada de vida, meu. Nossa. Ah, mentira, velho. Pode com a vontade, pode com a vontade. Michael, Michael. O Michael já foi de vala, fi. Ai, meu Deus. O Michael já foi de boa noite. Mano, é muito forte. Beleza, calma, calma. Ai. Pera, 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 pera. Ai, 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 ai. Vamos. 1 a 0 pro Mano Zicrei, galera. Caraca, 1 a 0 Crazy. E, mano, cara, vocês tinham 3 minutos, velho. Vocês poderiam ter corrido, ter feito o que vocês quisessem. Mas, bom, porque vocês... Mano, meu modo tem 20 de vida. O Michael Tumont Hit. É, sério. Cara, é que o seu modo vai evoluindo. Eu sabia que vocês podem combinar modo, né, Michael? Você pode ficar pra sempre com esse seu modo. Sério? Nossa, é uma coisa boa. Pô, é nada do Craft. Você pode combinar modo. Pode ver que agora tá aumentando ali, ó. O seu modo Otsutsuki, galera. Aqui onde tá o nome do Michael, fica aumentando os números, mano. Calma aí, vou trocar meu webcam de lugar só pra vocês conseguirem ver. Ó, viu? Fica aumentando os números, tá ligado? É bem massa esse bagulho. Vamos lá, então, Michael. Tá, cadê meu webcam? Ai, surgiu. Aê. Cara, Crazy dificuldades com webcam, velho. Bom, vamos pro segundo round, então. Os rounds, né? Vamos lá. Segundo round. Vamos ver. Ah, era óbvio que eu ia pegar esse, velho. O que vocês pegaram aí? Não, vê. Eu peguei... Karma do Calca ativado. Nossa, você pegou dois? Meu Deus. Suzano Humanoide completo. Agora dá PVP, hein? Eu peguei o Kurama completo. Agora dá PVP. Agora. Não, eu acho que isso não sei. Agora dá PVP, hein, galera? Então vamos lá, então. Preparados? 3, 2, 1... Valendo. Cara, eu acho que o Michael é o mais fraco, então... Bom, vamos no Michael. Michael, tu é muito burro, cara. Por que tu é mais fraco e por que tu não foge, velho? Michael, tu é muito burro, mano. Não, não. Eu travei na árvore. Tá. Você nem tira dano, velho. Eu não tirei dano? Não, ficou com o Veneno. Não. O Michael é bom. O Michael? Sim. Ah, tá. Então vai lá, né, Michael. Eu vou morrer. Boa. Boa. Que legal, cara. Eu acho que você tá bem forte, Michael. Ô, Veneno. É. Calma. Bom, eu tenho 3 minutos, Veneno. Você tá muito forte, velho. Eu tenho 3 minutos. Eu posso fazer o que eu quiser, né? É. Pera aí. Mas não na minha vista, né, Crazy? É, isso daí é real, Veneno. Agora eu tô... Tô com a arma. Vamos ver se eu tiro dano de você. Tiro? Crazy do céu. Oi. É, mano. Tira nada. Nada? Nada. Você tá mais forte, então, Coscó. É. Não, não, não. Ai. Beleza. Calma. Calma, 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 calma. Boa. Nossa, velho. Boa. Meu Deus. Tá escuro. O que é isso? Ah, não. Deu ruim. Deu ruim. Bom, Veneno. Eu tenho 3 minutos, né? Você sabe que eu posso fazer o que eu venho entender. E aí, Michael? Ajuda a gente, cara. Não, Michael. Eu já fui de boa noite. Ah, não. 3 minutos, não. Eu tenho que segurar 1 minuto e meio, Veneno. Nossa, você deu muito. Azar Crazy. Por quê? Meu modo acaba rápido. Dava pra você me matar. É sério? O meu também. Sim. O meu também. Oi, nem tem como me esconder com esse Megazord aqui. Então, eu tô esperando então acabar. Seu modo acabou, Veneno? Acabou. É sério? É sério. Ah, muito obrigado por me falar então, porque o meu não. Mano, quer ver que vai ser uma mentira desse cabra, velho? Quer ver que vai ser uma mentira desse cabra? Eu sabia que era mentira desse louco, mano. Eu sabia que era uma mentira desse louco. Ah, não, velho. Eu sabia que esse cara tava mentindo, velho. Mano, eu sabia que você tava mentindo, velho. Nossa, eu te esconder de novo, velho. Mano, eu sabia, Veneno, que você tava mentindo. Mano, nunca confie no Veneno, velho. Não, cara. Tem que confiar. Não, nunca confie no Veneno, velho. Veneno, duvido se tu me achasse. Mano, olha o cara lá que faz falho, velho. Bom, meu modo acabou, Veneno. Onde que ele tá, velho? Meu modo acabou. Meu Deus. Não, vamos PVP então. Mano, eu tô sem moda, velho. O meu acabou também. Certeza? Acabou. Cara, eu só vou ir porque só tem 20 segundos, velho. Cadê? Vem aqui. Tá vendo, meu nick? Acabou mesmo. Tá. Tô. 18 segundos. Vamos lá, Veneno. Cadê você? Vamos ver, vamos ver. Tô aqui. Cadê? Ah, vamos. Beleza. Vamos. Ai. Cara, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Não, não. No finalzinho também. Moça, 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 moça. Não! 3 de vida! 3 de vida! 3 de vida! Meu Deus, hein? Caraca, mano. 3 de vida, galera. Mano, eu serei com 3 de vida, mano. Caraca, Veneno, tu lutou muito bem, mano. Mano, o Veneno lutou muito bem. Agora o Michael, velho. Ah, mano, meu mole é muito fraco, velho. Michael, tu tá uma decepção. Por que você quis trocar de cor, Michael? Michael, você tava com a cor só? Com o vermelho? O Michael tava com a cor da Kurama, velho. Bom, Michael, tu quis pegar o preto. Você viu o que acontece? Às vezes no mundo dá dessas. Ele te dá a oportunidade de você ganhar e você, bom, jogou fora. Mas eu acho que agora o Veneno vai ficar mais forte. Não sei. Depende do que eu pegar, velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. É, galera. Ai, o que você pegou? Acho que é uma moda é boa. E você, Veneno? Suzano perfeito. É? Uhum. Rine Sharingan. Meu Deus. Rine Sharingan. Cara, eu não sei de que filme é esse, tá ligado? Mas agora, tipo, dá pra me parar e falar. Que comecem os jogos, tá ligado? Que comecem as corridas. Mano, então vai. Ó, um, dois, três. E tá valendo os três minutos, galera. Boa. Eu vou correr pra cima do Veneno, velho. Porque eu acho que o Veneno é o mais forte, mano. Não, não sou não. Cara, o problema é se o modo acabar, mano. Porque o meu modo é o que mais gasta a chácara. Ô, o Michael não vem me ajudar, mano. Mas é burro. É, vocês estão mais fracos. Por que vocês não jogam em equipe, né, velho? Então, mano. O Michael se esconde, velho. Por que vocês não jogam em equipe? Tipo, juntos os dois pra me derrotar, velho. Não, Michael, não dá pra me esconder, velho. Ah, depois ele me mata. Caraca, Michael. Não dá pra me esconder. O Michael não pensa nada em equipe, velho. Então vem, Chris. Então vem. Vamos lá. Dá dano aí? Meu Deus. Você dá dano? Nossa, nossa. Você dá dano, mas você também toma combo. Ai, ai. O que que tá acontecendo? Ah, nessa tá na água. É, velho. Beleza. Mano. Eita, veneno. Eita aí. Ó, o Michael aqui. Oxe, o Michael tá do nada. Vou levar o Michael. Bora, leva o Michael. Leva o Michael. Calma. Eu levo o Michael, velho. Oxe, não. Tô ajudando o veneno. Ah, beleza. Eu levo o Crazy. Não, eu levo o Crazy, não. Levo o Crazy, não. Boa. Não, que isso, que isso, velho. Um foi. Um foi. Vamos. Nota, não dá. Vamos. Ah, o Michael ganhou. Nossa, mentira. Caraca, mano. Que reviravolta, velho. O Michael ganhou, mano. Que? Cara, eu ganhei duas, o Michael ganhou uma. Tá, dois a um. O Michael pode empatar. Agora, não pode sair daqui, não. Vamos fazer assim, então. A final vale três pontos, já que vai ser, bom, vai ser o modo mais forte, então, né. Então, no último modo, eu acho que tem que valer mais pontos. Vamos, a final vale três pontos. Vamos, vamos. Pode ser. Vamos, pode? Pode, pode mesmo? Pode, pode. Demorou, galera. Calma aí, só dá uma arrumadinha aqui, né, do que eu tô ficando confuso, enfim, né. Vamos lá. Eu ganhei. Eu ganhei. Meu Deus. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. O que que você pegou veneno? Cara, mano, usando de Indra. Nossa, de Indra? E você? Seu cona-ricona. E ele aqui, eu. Ah, já era. Ferro. Barion, velho. Eu estou de barion, mano. Já sabe quem focar, né? Quem focar, você vai ser o primeiro que eu vou, Michael. Não, o que eu mando pode se esconder, né? Não, pode. Vocês podem se esconder, sim. Tem três minutos. Tá valendo três minutos. Pode. Bom, aqui é minhas regras, galera. Eu não imito o Black. Aqui é minhas regras. Então vai. Um, dois, três e valendo. Bom, o veneno eu já vi direto, veneno. Veneno, eu te dou três. Bora, Michael. Meu Deus, mano. O Michael é muito velho. O Michael correu, velho. O cara mata o hit kill. Isso, Michael. Fica aí na água. É forte, é pra ir. Eu não tenho tempo, não. Eu tenho regime. Eu tenho regime. Fica aí na água, Michael. Bom. Toma. Já era, já era, já era, já era. Nossa, o Michael foi muito combado, velho. Mano, o Michael foi muito combado. Eu acho que o meu modo é mais rápido, Michael. Não, mano. Você não abre. Beleza. Eu morri, eu morri. Veneno, ajuda aqui. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Mano, o regime do Michael tá comendo solto aqui, velho. Quantas de vidas você tá, Michael? 25. 25? Vou é, te mamoro. Não, não, não. Você vai ser desclassificado. Vai ser desclassificado. Beleza. Não, tô brincando. Calma, Michael. O meu modo é mais rápido, Michael. Mano, o tenso é que tu tem regen, né, velho. Mas o bom é que eu vou ser bem ruimzinho no PVP, velho. Ai. Beleza. Caraca, Michael. Para de correr, velho. Nossa, o cara não veio pra luta, mano. Boa, Michael. Boa. Boa, um levei. Falta só o outro. Nossa, Michael. Nem pra durar mais, cara. Ô, Veneno, só pra falar pra você, tá? Meu modo não tem regen, não, mano. E o Marco me tirou vidinha, velho. Caraca, velho. Meu modo não tem regen, não. Mas deu ruim aqui. Eu acho que deu um bug aqui no meu modo. O regen não come solto, não, velho. Mano, meu modo já tá acabando o tempo, Veneno. Eu tô sem modo. Você tá sem modo? Meu modo bugou. Reequipa. Não, pode reequipar, pode reequipar. Vamos reequipar, então. Beleza, então. Bugou, bugou aí pra você? Reequipa pra não bugar, então. Pode ser? Aí, foi, foi. Reequipou? O tempo voltou, o tempo voltou. Vamos. Vamos lá? Confronto final dos deuses. Ai, Veneno, tu é forte. Mano, tu tem regen, né? Mano, tu é forte também. O regen tá comendo solto aqui, velho. Nossa. Beleza? Mas é muito pouco. Ai, vou de base. Ai. Cachorro tá até latindo aqui, que ele vai comemorar. Ele vai comemorar comigo. Ele vai comemorar. É os créditos! Nossa, galera! Mano, o Mariol é muito forte, amigos. Não dá. Ô, Michael, leva eu aqui rapidão, Michael. Leva eu aqui. Beleza. Ó, vamos tirar uma luta a todo mundo? Não, vai. Os dois contra eu sozinho, pode ser? Vamos ver se vocês ganham do Mariol? Vamos. Vamos, vamos. Aí, galera. Todo mundo tá com sempre de chakra? Sim. Então vai. Um, dois, três e bora. PVP dos KIA. Mano, um Michael já veio aqui. Mano, será que eu consigo combar o cara? Michael tá me batendo. Mano, eu tô batendo nos dois. Eu tô batendo nos dois, mano. Mano, o tenso é que o regen do Michael come muito solto. Eu acho que não vai dar pelo regen do Michael. Beleza? Mas é só, mano, mas o modo tem muito pouca vida. Calma, Michael, o seu modo tem um baita regen, tu tá reclamando da vida, velho. Tu regen tá todo mundo solto. Os dois tem regen e eu não, mano. Mas o regen é muito pequeno, meu. Mano, pelo menos você tem, eu não tenho. Veneno, eu tô com pouquíssima vida, velho. Eu também. Eu fui. É, não dá. O Baryon é muito forte, galera. O Baryon é... Ele é, tipo, ele é surreal de forte, tá ligado? Bom, hoje tiramos a prova que o Baryon, ele é o modo mais forte da NerdCraft. Vocês acham? Caraca. Não, o Baryon é muito forte. Mas eu acho justo o Baryon ser o mais forte, cara. Eu acho, tipo, super justo, mano. É, eu também, galera. Bom, até agora não apareceu... Cara, eu pedi a curama, né? É, até agora não apareceu nada mais forte do que o Baryon. E fora que o Naruto de Baryon tava ganhando do Ishik, né, mano? Então, cara, eu acho que é o mais justo, né? É, galera. Mas, bom, deu... Todo mundo sabia que ia dar, deu óbvio. E mais uma vez o pai ganhou, né, galera?